Foi a sardinha assada lá na feira A segunda sessão de uma revista Dali para o bairro alto e tão longo O céu puxei a refugia Onde o canto trabalha Então se deu graça lá Aquela voz que ouvia Lismo é Tudo avelado Foi bem amadorada Pois vale não Lismo é Ouviu cantar o fardo Ouviu a madrugada Quando erra Andava seu e bem forte Quero ouvir, vá lá Estão todos contratados Com a próxima espécie Lismo é Ouviu cantar o fardo Oh, be on the mother, the mother, the mother, the mother, the mother.